E aí Eu falo, não, porra Ou então você vai pra Floripa Dia 10, dia 11 tem alguém Ô, quando é que você vem pra Floripa? Mas a coisa mais acontece Caraca, bicho, puta merda Isso aí quando eu recebo Acabou de Quando eu recebo os comentários Ô, não vi não, não vi não Pô, você não me segue aqui, cara Por que que eu não me avisou? Você não me segue aqui não, cara Tô divulgando, bicho Desculpa, Wanderlei 3 Dá mais raiva quando vem no canal do YouTube Porque antes de começar o vídeo Tem um flyzinho com agenda E aí o cara pega Aí é dia 10 Aí passa dia 10 o show Chega no dia 11 e o cara comenta E aí quando você vem pra Floripa Eu falo, meu irmão Volta o vídeo Volta o vídeo Você pula a porra do anúncio Aí você vem perguntar merda pra mim Ó, meu irmão Eu vou, mas quando eu for Me dá aqui teu nome Porque eu não vou anotar Porque você não vai Você não vai deixar isso aí Eu faço questão de barrar você na porta Mas vocês viram que tá rolando isso Com essa geração de agora Não digo idade Essa geração de agora Pra que tem 22, né? Não, mas Não sei se vocês viram essa notícia Que o público que tá indo no show Da Taylor Swift Não tá lembrando do show Como assim? Sai do show Volta pra casa E não lembra das duas últimas horas Não, fica É uma galera que não retém informação É uma geração de pessoas Que não consegue reter informação Porque é muita informação O tempo todo Em todos os lugares Que as fãs da Taylor Swift Vão no show Assistem duas horas de show Incrível Na turnê nova Chegam em casa E não lembram o que assistiram Não lembram o que acabaram de assistir Não retém informação Caralho Que louco O neurocientista veio aqui Ele falou que é a primeira vez na história Essa geração é mais burra do que anteriores A gente sempre foi levando Sempre é mais esperta Sempre é mais esperta E essa é a primeira vez Que a gente vai ter uma relação É passivo É 100% passivo Tem uma informação que eu boto no meu solo Que faz parte disso Que tem uma pesquisa da Universidade de Cambridge De 2015 Que ela foi feita em 3.500 pessoas De vários lugares do mundo Para medir o tempo de atenção focada Quanto tempo você consegue ficar focado E a conclusão dessa pesquisa É que a gente tem Essa geração nova Agora tem 8 segundos Que monça Vine É o Vine O TikTok são quantos? 15? O TikTok pode ser um montão agora Pode ser um minuto Não, pode ser 10 minutos agora É meio story Meio story Metade do story E a pessoa já muda É muita informação, cara Todo dia Mas vocês não tem que ficar brigando com isso também? Às vezes você está assistindo filme Filme daquela barrigada Você já vai no celular Assistindo série E por que você tem que pegar Tipo assim Você saiu de casa Botou o celular no bolso Fechou a porta Você entra no elevador Você já tem que pegar o celular de novo É doido isso É doido Eu não sei o que é Uma dependência louca É porque a gente tem muito medo De ficar sozinho Ou de ficar por fora De alguma coisa que acabou de acontecer Não é isso Ficar sozinho É porque ali você está tendo contato Com o que está acontecendo Mas a gente cresceu assim, cara Mas eu acho que é mais Eu acho que o excesso de estímulo também Sou de São Bernardo Sou de São André Sou de São Caetano Sou de São Caetano Quantos eles ficam na rua Com a galera sentada na calçada Então é que aí não tinha porra nenhuma Para fazer Agora Toda hora Chega Por exemplo A gente está ansioso Eu postei um vídeo hoje Daqui a pouco eu olho aqui Para atualizar Quantas pessoas comentaram Aí tipo É um conjunto Mano De ansiedades Que você vai colecionando Que mano Hoje Eu acordo ansioso Vou dormir ansioso Não sei por que Eu não sei por que Eu estou ansioso Segura essa frase Que eu vou falar agora Vamos lá Eu estava na República Dominicana Com a minha mulher Já postou a frase? Ótimo Aí a gente almoçou Assim Snackzinho No bar da piscina A gente estava Num hotel maneiro Aí a gente ficou Na piscina Conversando Dando risada Tinha um bar lá Que a gente pegava Um drink e tal Aí a gente falou Puta cara Daqui a pouco é a janta Aí estava passando O cara O garçom A gente falou Que horas são agora? O cara falou Não é duas e meia O cara tinha passado De meio dia A duas e meia Como a gente não fez nada Pareceu que O dia inteiro Passou velho Tinha passado Duas horas e meia É porque nós não vemos Mais o tempo passar Porque ele fica dividido Em frações de 15 segundos Exatamente Toma essa Vilela De novo A gente não consegue Mais perceber o tempo passar Porque a gente está acostumado De sei lá Não lembro Não pegou a informação Não pegou a informação Não pegou a informação Em 15 segundos Passou Passou 16 segundos Ele esqueceu O que ele falou Caralho Bom exemplo A gente está certíssimo No tema Caramba velho Eu falei o bagulho E dei a prova Na sequência Mas eu acho que Não pegou a informação Não pegou a informação